Alô meu amigo que acompanha o nosso programa na TV União, no blog Cardoso Silva, deixa eu falar pra vocês aqui, ó, o Vitamel. Olha só, se você está desanimado, sem disposição, tome Vitamel, meu amigo, minha amiga. Olha só, abre o apetite, combate as dores no corpo, combate o cansaço no corpo, na mente e muito mais. Vitamel é o único que não existe genérico e você encontra nas melhores drogarias aqui da região do Ceridó e também aqui na capital do Ceridó, em Caicó. Fraqueza no corpo, impotência sexual, meu amigo, tome Vitamel, tome Vitamel, eu recomendo e o povo também recomenda. Eu vivia cansado, desanimado, dor no corpo, na coluna, tinha dia que eu não podia nem me levantar direito. Um amigo meu foi e recomendou, tome Vitamel, depois você me diz alguma coisa. Eu não acreditei não no começo e não é que deu certo, eu agora estou no ouvindo, mas estou novo, novo. Eu fiquei surpreso e eu recomendo a todos, tome Vitamel também. Olha só, o Vitamel tem a marca de qualidade do fundo, esse aqui, olha só, essa marcazinha de qualidade que o Vitamel tem para você, você verifica que marca de qualidade, que é só o original, essa caixinha aqui do Vitamel que você encontra e muda de vida. Não esqueça, eu recomendo Vitamel em sua vida. Vitamel 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 Vitamel